Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje eu trago pra vocês esse centro de mesa. Meu centro de mesa, gente, ficou medindo 73 centímetros de diâmetro. Lembrando sempre que essa medida pode ter alterações, tá? Dependendo da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando também. O material que eu utilizei aqui, olha, na cor cru, foi barbantes B&B. Fio 6, na cor cru. Da cor cru, nós vamos precisar apenas de 140 gramas. Aqui nesse rosa, eu usei o rosa chá, é a cor 77, tá passando aí no rodapé do seu vídeo. Também fio 6. Do rosa chá, nós vamos precisar de 320 gramas. Usei também agulha para crochê 3,5mm e uma tesoura para os arremates. O link pra você adquirir os barbantes B&B, eu vou estar deixando pra vocês aí na descrição do vídeo, pra vocês tirarem todas as dúvidas. É um fio 85% algodão, uma torção excelente, e eu amo trabalhar com esse barbante, tá? Eu vendia muito quando eu tinha meu ateliê. E agora, né, nós estamos com uma parceria. Então, vocês vão ver muito eu usando esse fio aqui. E eles enviam para todo o Brasil. Bom, pessoal, eu vou iniciar meu trabalho com o círculo mágico, mas eu sei que muita gente tem dificuldade. Então, se for o seu caso, você pode iniciar com seis correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo. Círculo mágico, eu deixo uma pequena sobrinha, sempre envolvo em dois dedos, o fio que vem do novelo. Vou girando e travo ele aqui, olha, do lado de cima com o meu dedo anelar. Com o auxílio da agulha, eu busco o fio que vem do novelo, vou girando, criando esse elozinho aqui, pego o fio e passo por dentro. Pronto. Pode soltar o círculo que já está travado. Tenho uma corrente, faço mais duas. Altura de um ponto alto, três correntes iniciais. Três correntes, então, ficando na altura de um ponto alto. Laço o fio, volto no círculo, o meu segundo ponto alto. Nós precisamos ter aqui dentro do círculo um total de onze pontos. Então, eu já tenho dois, sempre voltando no círculo, o terceiro ponto, o quarto, o quinto. Vou seguir assim, até que complete onze pontos altos no meu círculo. Bom, completei aqui onze pontos dentro do meu círculo, dou aquela alongada pra não escapar e puxo aquela sobrinha. Bem fechadinho, tá, gente? Olha aqui, deixa eu mostrar na peça pronta pra vocês. Olha, esse miolinho aqui fica bem fechadinho. Onze pontos altos. Retomando aqui, ajusto e fecho com ponto baixíssimo no pezinho da terceira corrente. Eu subi três lá no início. Ponto baixíssimo. E ficamos assim com esse círculo, com onze pontos iniciais. Vamos subir aqui agora um total de cinco correntes. Uma, duas, três, que faz a vez de um ponto alto e mais duas correntes de intervalo. Cinco correntes iniciais. Vem no próximo ponto, tá? Não vamos pular ponto. E faço o meu segundo ponto alto. Vamos manter onze pontos, porém, com duas correntes de intervalo entre um e outro. Fiz o segundo, duas correntes, venho no próximo, já no do lado, meu terceiro ponto alto. Duas correntes, venho no próximo, o meu quarto ponto alto. E sigo assim até o final. Aqui estou quase finalizando. Duas correntes e aqui meu décimo primeiro e último ponto alto. Feito aqui o último ponto, duas correntes. E vamos finalizar com ponto baixíssimo no pezinho da terceira corrente, deixando duas ali de intervalo, tá? Ponto baixíssimo. E a nossa segunda carreira está dessa forma, com onze pontos, todos com duas correntes de intervalo. Próxima carreira, eu venho aqui nesse primeiro intervalinho de duas correntes, faço um baixíssimo. Vou subir aqui duas correntes agora, que vai fazer a vez do meu primeiro ponto. Quem preferir, pode continuar subindo três, tá? Nesse mesmo intervalo, eu faço mais dois pontos altos. Um e dois. Ficando com um grupo de três pontos agora, tá? Duas correntes, eu mantenho de intervalo, venho no próximo intervalo, três pontos altos. Um, dois e três. Agora, teremos aqui, nessa terceira carreira, um total de onze blocos de três pontos altos. Todos com duas correntes de intervalo. Então, eu fiz o segundo bloco, duas correntes, venho no próximo intervalo, bloco de três pontos altos. Um, dois e três. E seguimos assim por toda a volta. Mesma repetição até o final. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando o meu último bloco de três pontos altos. Aqui o terceiro. Então, ficamos assim com onze blocos de três pontos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Duas correntes de intervalo. E pra finalizar agora, sempre no pezinho da segunda corrente, pois eu estou subindo duas lá no início. Ponto baixíssimo. Próximas carreiras agora, será só repetição. Finalizou? Daqui mesmo, vamos subir duas correntes, altura do primeiro ponto. Seguimos nos demais. Ponto sobre ponto, e somente sobre o último ponto de cada bloco, vamos trabalhar dois pontos altos. aqui é o último. Eu trabalho um e dois no mesmo ponto. E agora, nossos blocos passam a ter quatro pontos, tá? Será só essa a nossa repetição. Na próxima carreira será cinco, na próxima seis, na próxima sete, e assim por diante. Duas correntes entre um e outro até o final. Passo para o próximo bloco. Já no primeiro, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. somente quando chegar no último ponto de cada bloco, olha, trabalharemos dois pontos altos sobre ele. Duas correntes, e repete nos demais. Bom, aqui eu estou finalizando meu último bloquinho. Ponto sobre ponto, um, dois, e sobre o último ponto do bloco, dois pontos altos. O terceiro e o quarto. Meu último bloco, duas correntes, e sempre finalizando aqui no pezinho da segunda. pra quem subiu duas correntinhas, tá? Quem subiu três, finalizando no pezinho da terceira. Mais uma carreira finalizada. Então, essa base, ela é bem simples. É só essa nossa repetição agora. Vai iniciar as demais carreiras. Sempre vai subir, olha, duas correntes, ou três, quem preferir, altura do primeiro ponto. Vem nos demais, sempre ponto sobre ponto, não importa com quantos pontos você esteja. e sempre sobre o último ponto de cada bloquinho, dois pontos altos no mesmo ponto. Então, agora, nossos blocos, olha, passam a ter cinco pontos cada um. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntes, passa para o próximo, ponto sobre ponto. Um, dois, três, e sobre o último ponto do bloco, dois pontos. O quarto e o quinto, certo? Você pode trabalhar por quantas carreiras você desejar, pode fazer tapete, um centro de mesa maior, tá? Fica a seu gosto. Duas correntes e repete. Bom, aqui, deixa eu mostrar pra vocês quantas carreiras eu trabalhei de cada cor, olha só. Eu trabalhei lá no início, né, o miolinho juntinho com vocês, depois a segunda carreira, terceira, quarta, quinta, sexta e a sétima. Troquei de cor, trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco. Troquei novamente, uma, duas, três, quatro, cinco. Troquei novamente, trabalhei três carreiras e finalizei com acabamento. Vocês vão ver aí no decorrer da aula. Então, como essa base, ela é bem simples, até você que é iniciante consegue fazer sem dificuldade, é só ir acrescentando. Eu vou desmanchar esse pedacinho e vou mostrar pra vocês como que fazemos a troca de cor. Por exemplo, se eu fosse trocar aqui, finalizei essa carreira, eu vou cortar o fio, deixar uma pequena sobrinha pra fazer o arremate, passo por dentro da sobrinha e dou o nozinho, tá? Finalizei e vou trocar a cor. Vou entrar com a cor crua agora. Com a outra tonalidade escolhida por você, e é a gosto, tá? Não precisa trocar, se preferir, pode fazer tudo de uma cor só. Em qualquer um dos bloquinhos, inclusive aqui onde a gente finalizou, pode iniciar também, tá? Você vem no primeiro ponto, prende o seu fio da outra cor, no primeiro ponto do bloco, dá um nozinho, e começa a tecer. Entra no mesmo ponto, busca o fio, e sobe duas ou três correntes, como preferir. Eu vou subir duas, a altura do primeiro ponto. E sigo normal, olha, ponto sobre ponto, aqui o segundo, aqui o terceiro, e sobre o último ponto do bloco, eu trabalho dois pontos altos. Um e dois. Ficando com cinco pontos agora, nessa simulação que eu fiz pra vocês, tá? Mas ali eu troquei de cor depois da sétima carreira. Feito o bloco, duas correntes, passa para o próximo, e repete ponto sobre ponto. Um, dois, três, e sobre o último, trabalharemos dois pontos altos sobre ele. Um e dois. O quarto e o quinto. Duas correntes, e repete nos demais. Vai trocar de cor, faça o mesmo procedimento, tá? E é a gosto, como eu citei. Bom, então, agora eu vou adiantar a minha peça, e já retorno com vocês, trazendo muito mais dicas aí. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça, vim mostrar pra vocês a quantidade de carreiras que eu trabalhei. E a quantidade de carreiras é só vocês seguindo a mesma repetição que eu passei, e ter aí uma peça maior, tá? Eu trabalhei aqui, gente, olha, desde o miolinho aqui, que eu iniciei juntinho com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove carreiras. Eu fiquei aqui em cada um dos meus bloquinhos, né, meus motivos, com total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, tá? Pontos altos. Sempre ponto sobre ponto, e dois pontos altos juntos sobre o último ponto, tá joia? Agora, nós vamos iniciar, vamos fazer uma carreira toda fechada, e eu já vou alertar você que para fazer esse bico de acabamento, os pontos devem ser múltiplos de quinze. Então, é assim que a gente faz a contagem, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vai dar um acabamento, aquele desenho que forma, conforme vocês estão vendo aí na imagem, tá joia? Aí, mais quinze, forma outro desenho. Então, tem que ser múltiplos de quinze, tá joia? Mas, Edilene, eu quero fazer maior, eu quero fazer como um tapete. Já fica sabendo que é múltiplos de quinze, sempre de quinze em quinze, para bater certinho o nosso acabamento, tá bom? Bom, fiz aqui, então, um total de dezenove carreiras, vou fazer a carreira fechada agora. Continuo igual aqui no início, olha, duas correntinhas, para dar a altura do meu primeiro ponto. Sigo nos demais pontos, trabalhando ponto sobre ponto, até meu último ponto, e ainda vou manter o aumento sobre o último ponto, tá? Trabalhando dois pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Finalizando aqui o meu bloquinho, primeiro bloco, ponto sobre ponto, cheguei aqui no meu último ponto do bloco. Eu trabalho dois pontos altos sobre ele ainda, tá? Nessa carreira fechada. Dois sobre o mesmo ponto. Tenho aqui à frente o intervalo de uma corrente. Nesse intervalo, eu vou trabalhar apenas um ponto alto. Deveríamos trabalhar dois pontos altos em cada um dos intervalos. Como eu já fiz a minha contagem de 15 em 15, eu sei que lá na frente, na próxima carreira, pra começar o bico de acabamento, vai me sobrar dois pontos. Então, esses dois pontos, eu vou tirar ele aqui agora. Um a menos aqui, e um a menos no próximo intervalo. Nos demais intervalos, todos eu vou colocar dois pontos de base. Como eu já sei que vai sobrar dois pontos lá no final, pra fazer o bico de acabamento, vai me atrapalhar. Então, eu já vou tirar eles aqui embaixo. Então, faça essa contagem, independente do tamanho que você vai fazer sua peça. Se vai ser um tapete, se vai ser um centro de mesa maior aí. Você sempre vai contar, quando eu fizer essa carreira fechada, sempre de 15 em 15. Viu que sobrou ou faltou ponto? Faça adaptação. Se faltou, coloca ponto a mais. Se sobrou, tira. Igual eu estou tirando aqui. Então, aqui nesse primeiro intervalo, eu fiz apenas um ponto alto. Sigo no próximo bloco, normalmente, olha, ponto sobre ponto. E sobre o último ponto do bloco, eu trabalho dois pontos altos sobre ele. Finalizando aqui mais um bloco, ponto sobre ponto. Estou chegando já no último ponto do meu bloco. Eu mantenho, olha, dois pontos altos sobre o mesmo ponto. Um e dois. E nesse intervalo que eu tenho à frente, eu também vou trabalhar apenas um ponto aqui no intervalo. Então, quer dizer, aqui era pra ter trabalhado dois, eu trabalhei apenas um. Então, eu já diminui um. Aqui também era pra ter trabalhado dois, eu trabalhei apenas um. Então, eu já diminui os dois que iriam me sobrar lá na parte de cima, na próxima carreira. Então, agora já tá ok. Eu posso seguir normalmente ponto sobre ponto, sobre o último dois juntos. E em todos os intervalos agora que eu tiver à frente, eu vou trabalhar dois pontos altos no intervalo, tá? Então, mais um bloco aqui, olha. Ponto sobre ponto. Finalizando aqui mais um motivo, vim trabalhando ponto sobre ponto, sobre o último ponto do bloco. Dois pontos altos sobre o mesmo ponto. E agora, nesse intervalo e nos demais, eu sempre vou trabalhar dois pontos no intervalo. Um e dois. E sigo, gente, com a mesma repetição, tá? Ponto sobre ponto, sobre o último ponto de cada bloco, dois juntos. E nem todos os intervalos agora que eu tenho à frente, eu vou trabalhar dois pontos altos sobre ele. Então, eu vou adiantar e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça, toda fechada em pontos altos. Somente nos dois primeiros intervalos, conforme eu citei pra vocês, nesse primeiro e no segundo, eu fiz um ponto alto no intervalo. Nos demais, todos eu fiz dois pontos, tá? E aqui eu segui normal ponto sobre ponto sempre, e sobre o último, dois pontos altos juntos, em cada motivo. Aqui, estou finalizando o último motivo, dois pontos altos juntos aqui no final. E aqui é meu último intervalo, dois pontos altos nesse intervalo. Vamos estar finalizando com ponto baixíssimo, aqui no pezinho da segunda corrente, pois eu subi duas lá no início. E vamos trocar a cor. A troca de cor é opcional, tá? Como eu citei no início do vídeo, você pode trabalhar sua peça tudo de uma cor só. Aqui, nessa última carreira toda em pontos altos, nós ficamos no total de 240 pontos. Pra você que vai fazer na mesma medida que eu. Eu já dividi 240 por 15, que eu falei que é múltiplos de 15. E é assim que vocês devem calcular, tá? Fica a dica aí. Se for um tapete, ou um centro de mesa maior, o total que der de pontos altos aqui, você vai dividir por 15. Se der o número inteiro, é porque vai bater certinho o seu acabamento. Então, eu já dividi 240 por 15, deu 16. Isso significa que eu vou ficar com 16 motivos desse bico de acabamento, conforme vocês estão vendo aí na imagem. Eu vou ter 16 motivos do meu bico de acabamento. Então, deu o número inteiro, vai bater certinho. Não pode dar número quebrado, tá? Se der quebrado, é porque você tem que fazer adaptação conforme eu já expliquei também. Tá, jóia? Múltiplos de 15, então. 240 pontos altos eu fiquei no total nessa carreira ponto fechado. Vou cortar aqui o meu fio, passo aqui por dentro dessa laçadinha, olha, pra dar um nozinho pra travar. Depois, a gente faz o arremate. Eu vou entrar com a outra tonalidade, que é esse rosa chá, que tá lindo, pra fazer o meu acabamento. Bom, com a outra cor, eu vou vir em qualquer um aqui dos meus motivos. Pode ser até aqui, onde a gente acabou de fazer a finalização, olha, nesse mesmo pontinho aqui, tá? Eu vou entrar nesse pontinho e vou prender o meu fio da outra cor. Dou um nozinho aqui, bem apertadinho. Entro no mesmo pontinho onde eu acabei de prender o meu fio. Busco o meu fio passando no mesmo ponto. Eu vou subir aqui um total de quatro correntes, gente. Olha, ajusto. Uma, duas, três e quatro. Três, faz a vez de um ponto alto. E uma correntinha de intervalo aqui já, tá? Vamos pular um ponto de base no próximo, um ponto alto. Já é meu segundo ponto. Entre um e outro, uma corrente. Vou pular um ponto de base no próximo, meu terceiro ponto alto. Nós vamos ter aqui um grupo de seis pontos altos. Todos com uma corrente de intervalo. Entre um e outro, eu já tenho três. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, o meu quarto ponto. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, o meu quinto ponto. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, o sexto ponto. Essa será a nossa repetição. Sempre teremos grupinhos de seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Todos com uma corrente de intervalo entre um e outro. Agora, para me confeccionar outro grupo, eu vou fazer um cordão de cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou pular quatro pontos de base. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu inicio o meu próximo grupinho. De um ponto alto e uma correntinha de intervalo. Um ponto alto e uma correntinha. Até completar seis pontos. Sempre pulando um ponto de base. Uma dica. Aqui é onde eu fiz cinco correntes. Quem tiver o ponto mais apertadinho que o meu, pode fazer seis correntes, tá? Então, aqui eu já fiz dois pontos. Uma corrente de intervalo entre um e outro. Uma corrente, sempre pulando um ponto. E no próximo, olha, mais um ponto. Já é o terceiro. Uma corrente, pulo um ponto. No próximo, já é o quarto. Uma corrente, pulo um ponto. Aqui meu quinto ponto. Uma corrente, pulo um ponto. Meu sexto ponto. Já fiz aqui o meu segundo grupinho, tá? Aqui, olha, tá vendo? O meu já quer repuxar um pouquinho. Aí, eu vejo se eu preciso aumentar pra seis correntes ou não. Porque meu ponto, ele é extremamente apertado. Então, agora, para fazer outro grupinho de seis pontos, cinco correntes. Ou seis, quem preferir. Eu vou fazer mais soltinha agora. Uma, duas, três, quatro e cinco. E vou pular quatro pontos de base. Um, dois, três, quatro. E no próximo, olha, no quinto ponto, eu inicio um ponto alto e uma corrente. Um ponto alto e uma corrente. E sempre pulando um ponto de base. Mais um grupo de seis pontos. Completei aqui mais um grupo. Já é meu terceiro grupinho, olha. Está dessa forma. Se eu ver que precisa, eu aumento aqui pra seis correntinhas. Por enquanto, eu vou fazendo mais soltinha. Mas, se for necessário, eu aumento. Aí, é só você ir medindo a tensão do seu ponto. Se você ver necessidade de aumentar esse cordão de correntinhas. Para não criar aí uma orelha na sua peça, tá? Então, eu vou dar a volta aqui na minha peça. E já retorno com vocês. Sempre com essa mesma repetição aqui. Bom, pessoal, já dei a volta toda na minha peça. Vim ressaltar também pra vocês que aqui eu aumentei pra seis correntes, tá? Que o meu quis repuxar mais. Mesmo eu soltando mais os pontinhos. Então, eu preferi fazer com seis correntes, tá? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Que se for preciso, você pode aumentar até mais que seis correntes também. Fiz aqui meu último bloquinho de seis pontos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Todos com uma corrente, sempre pulando um ponto. Vou pular os últimos quatro pontos que me restam. Fazer o cordão de seis correntes. Duas, três, quatro, cinco e seis. E finalizar com baixíssimo, bem no pezinho da terceira corrente. Lembra que a gente subiu quatro? Uma faz a vez do intervalo. Então, eu venho de baixo pra cima. Uma, duas, três. Bem no pezinho, olha, da terceira corrente. Um ponto baixíssimo. Deixando uma ali pra fazer a vez do intervalo. E ficamos assim. Fica certinho, tá? Não emborcou. Não criou babado. Ficou bem certinho. E eu fiquei no total de dezesseis grupos, olha. De seis pontos, conforme eu havia dito pra vocês, tá? Bom, a nossa próxima carreira agora, finalizamos aqui, sobre esse pontinho. Eu vou fazer um baixíssimo já nesse primeiro intervalo de uma corrente. Eu busco o fio, um baixíssimo. Estando no intervalo, eu vou subir três correntes, altura de um ponto alto. E agora, eu vou fazer duas correntes de intervalo entre um e outro. Porque meu ponto é bem justinho. Se o seu não for, você pode manter uma corrente, tá? Então, três correntinhas faz a vez de um ponto. E eu vou fazer mais duas de intervalo. Total de cinco correntes iniciais. Venho no próximo intervalo, um ponto alto. Já é o segundo, então. Duas correntes entre um e outro. Próximo intervalo, um ponto alto. Já é o terceiro. Nessa carreira, teremos um total de cinco pontos altos aqui, tá? Duas correntes, próximo intervalo, um ponto alto. Já é o quarto. Duas correntes de intervalo. E no próximo intervalinho, um ponto alto, já é meu quinto ponto. Então, nessa carreira, vamos ficar dessa forma aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Se achou que foi muito duas correntes, pode diminuir pra uma. Aí, eu tenho aqui à frente esse intervalo de seis correntes. Então, no caso. Não vou fazer correntinha de intervalo, eu já vou laçar o fio, vim direto. E trabalhar aqui, olha, nove pontos altos. Um, dois, três. Vocês vão trabalhando bem certinho assim, pra que eles não fiquem amontoados um em cima do outro, tá? Aqui, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Nove pontos altos. E essa será a nossa repetição, certo? Sem correntinha de intervalo, eu já vim aqui nesse intervalinho, um ponto alto. Duas correntes. Citando mais uma vez, quem preferir, pode manter uma. Você achou que ficou muito larguinho, tá? Próximo intervalo, o segundo. Duas correntes. Próximo intervalo, meu terceiro ponto. Duas correntes. Aqui no próximo intervalo, o quarto ponto. Esses pontinhos vão diminuindo, tá? Eram seis, agora são cinco. Na próxima carreira, serão quatro. Duas correntes, próximo intervalo, meu quinto ponto. Certo? Essa será a nossa repetição, então. Agora, sem correntinha de intervalo, eu já laço, venho no cordão de seis correntes e trabalho nove pontos altos. Feito aqui meu grupinho de nove pontos, sem correntinha, eu já venho no primeiro intervalinho entre os pontos altos da carreira anterior e faço um ponto alto. Duas correntes, próximo intervalo, o segundo ponto. E trabalho assim como trabalhamos aqui nos anteriores, tá, gente? Um ponto, duas correntes, um ponto. Sempre ficando agora nessa carreira com cinco pontos. E aqui, ressaltando mais uma vez, se achou que é muito, seu ponto é mais soltinho que o meu, pode manter uma correntinha entre um ponto e outro. Vou adiantar e já retorno com vocês. Bom, pessoal, finalizando mais uma carreira juntinho com vocês. Finalizei aqui a mesma repetição que eu passei. Aqui é onde eu vinha fazendo duas correntinhas de intervalo, olha, entre um pontinho alto e outro. Eu comecei a dar umas intercaladas. Eu sempre trago essa dica pra vocês, porque meu ponto, ele é muito apertado. Então, tem alguns gráficos, se eu fizer com uma corrente, ele cria chapéu. E se eu fizer com duas, ele cria babados. Então, pra mim, dar um ajuste na peça, eu faço uma corrente, no próximo intervalo, duas. No próximo intervalo, uma corrente, no próximo intervalo, duas, tá? Então, eu sempre trago essa dica pra vocês, pra me trazer assim, olha, uma estrutura pra minha peça e dar super certo. Tá joia? Bom, finalizei aqui meu último bloco de nove pontos, aqui no intervalo de seis correntes. Fiz o último ponto sem correntinha, eu vou finalizar com baixíssimo no pezinho da terceira corrente. Como eu fiz cinco aqui no início, eu deixo duas ali de intervalo, olha. No pezinho da terceira, um baixíssimo. Finalizamos mais uma carreira. Próxima carreira, também, eu vou caminhar até esse primeiro intervalinho com baixíssimo. Então, eu venho aqui no intervalo, faço um baixíssimo, e vou subir cinco correntes também. Uma, duas, três, altura de um ponto alto, e mais duas correntes de intervalo. Cinco correntes iniciais. Venho no próximo intervalo, um ponto alto. Já é o segundo. E nessa carreira, teremos um total de quatro pontos, tá? Vai diminuindo como eu citei, eram seis, depois cinco, e agora serão quatro. Aqui, como eu fiz duas correntes, aqui eu vou fazer uma agora. Aquela regrinha que eu passei pra vocês, que dá super certo pra mim. No próximo intervalo, meu terceiro ponto alto. Agora, eu faço duas correntes, e no próximo intervalo, meu quarto ponto. Certo? Nessa carreira, quatro pontos, então. Aqui, sem correntinha de intervalo, agora, pra entrar aqui no meu bloco de nove pontos, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Sobre o primeiro ponto do bloco, eu vou trabalhar dois pontos altos sobre ele. Um, e dois, no mesmo ponto. Agora, eu sigo uma sequência de três pontos, sendo ponto sobre ponto. Então, eu venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Nós vamos ter aqui, um total de doze pontos, trabalhando dessa forma, distribuindo da forma que eu estou explicando. Sobre o primeiro dois pontos, nos três seguintes pontos sobre ponto. Agora, no próximo, dois pontos altos sobre ele. Um, e dois. No mesmo ponto. Agora, novamente, eu sigo uma sequência de três pontos, sendo um sobre cada ponto. Então, eu venho aqui no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Sobre meu último ponto aqui da base, ou seja, o nono ponto, eu trabalho dois pontos altos sobre ele. Um, e dois. Bom, ficamos, então, com dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Certo? Doze pontos, e essa será a nossa repetição. Sem correntinha, eu venho aqui já pro meu primeiro intervalo, um ponto alto. Faço duas correntes. Quem preferir, pode fazer sempre uma, tá? Próximo intervalo, um ponto alto, já é o segundo. Agora, eu faço apenas uma corrente. Próximo intervalo, um ponto alto, já é o terceiro. Agora, eu faço duas correntes. Próximo intervalo, um ponto alto, meu quarto ponto. E agora, é só repetição. Venho aqui no meu grupinho de nove pontos. Sem correntinha, olha. Sobre o primeiro, dois pontos. Um, e dois. No mesmo ponto de base. Teremos um total de doze pontos. Agora, uma sequência de três pontos, sendo um sobre cada ponto. Um, dois, e três. Já tenho um total de cinco pontos. Agora, no próximo, eu trabalho dois pontos altos sobre ele. Um, e dois. Já tenho sete pontos. Agora, uma sequência de três pontos. Aqui, um ponto. Já é o oitavo. Aqui, um ponto. O nono. E aqui, um ponto. O décimo. E sobre o nono, e último ponto do bloco, dois pontos altos. Décimo primeiro, e décimo segundo. Certo? E seguimos com a mesma repetição por toda a volta. Vou adiantar, então, a minha carreirinha e já retorno com vocês. Bom, finalizando aqui mais uma carreira, juntinho com vocês. Nossa peça está dessa forma aqui. Aqui, eu fiz meu último grupinho, tá? De doze pontos, então. Segui na sequência que eu passei pra vocês. Dois sobre o primeiro, uma sequência de três pontos, depois dois, três pontos e dois. Ficando com doze, tá? Finalizei sem correntinha, eu venho aqui no pezinho da terceira corrente, lá onde nós iniciamos. Ponto baixíssimo. Nossa próxima carreira agora, o mesmo procedimento, eu caminho aqui no intervalo com o baixíssimo. Estando no intervalo, eu subo cinco correntes novamente. Três, faz a vez de um ponto. Duas e três. E mais duas de intervalo. Quatro e cinco. Cinco correntes. Vem já no próximo intervalinho, um ponto alto. Se na carreira anterior a gente tinha quatro, agora teremos três. Se eu fiz duas correntes aqui, então, agora eu faço apenas uma. E aqui no próximo intervalo, um ponto alto. Ficando com três pontos, dessa forma aqui. Bom, agora sem correntinha ainda, eu laço, venho no meu grupo de doze pontos. E vou fazer ponto sobre ponto com uma corrente de intervalo. Então, eu venho sobre o primeiro, um ponto alto. E uma corrente. No próximo, um ponto alto. E uma corrente. Em todos, tá? Mesma repetição. Teremos doze pontos, porém todos com uma corrente de intervalo entre um e outro. Aqui no caso eu já tenho um, dois, três, quatro. Uma corrente. Aqui o quinto. Aqui meu décimo ponto. Uma corrente. O décimo primeiro. Uma corrente. E o décimo segundo. Doze pontos, todos com uma correntinha de intervalo entre um e outro. Sem correntinha, eu já venho aqui pro primeiro intervalo, um ponto alto. Duas correntes. Quem preferir, pode manter uma em todos os intervalos aqui, tá? Próximo intervalo, o segundo ponto. Agora, uma corrente. Próximo intervalo, o terceiro. Vem no meu grupo aqui, de doze pontos, e repito o mesmo procedimento, tá? Seguimos com essa sequência, então, por toda a volta. Vou adiantar minha carreira e já retorno com vocês. Bom, pessoal, mais uma carreirinha aqui finalizada, juntinho com vocês. Olha só como que está a nossa peça. Finalizei aqui o último bloquinho, olha, de doze pontos, todos com uma corrente de intervalo. Fiz o último, e agora eu vou finalizar com baixíssimo. Olha, sem correntinha aqui, tá? Lá na terceira correntinha, aliás, perdão. Uma, duas, três. Vem no pezinho da terceira, deixando as duas ali de intervalo. Um baixíssimo. Próxima carreira já vem nesse intervalo. Faço um baixíssimo. Vou subir cinco correntes. Mais uma, duas, três, altura de um ponto alto, e mais duas de intervalo. Cinco correntes. Vem no próximo intervalo, um ponto alto. Nessa carreira, teremos apenas dois pontinhos altos aqui, tá? Laço, sem correntinha, olha, eu vou vir em cada ponto agora os doze, e vou manter um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma corrente, em cada um. Então, eu venho no primeiro, um ponto alto, uma corrente, no próximo, um ponto alto, ponto sobre ponto, tá? Uma corrente e ponto sobre ponto, mantendo os doze pontos da carreira anterior. E aqui, meu último ponto, décimo segundo, finalizando o nosso primeiro bloco, tá? Desde o início, olha, um ponto, uma corrente, um ponto e uma corrente. Fiz o último, laço, venho aqui nesse intervalinho à frente, um ponto alto, duas correntes, e próximo intervalo, um ponto alto. Aqui, onde a gente veio, aqui onde viemos diminuindo, olha, era seis, depois cinco, quatro, três, agora estamos com dois, tá? Aqui, eu já laço, sem correntinha, eu venho no bloquinho de doze pontos. E repito novamente. Já no primeiro, um ponto alto, uma corrente. No próximo, um ponto alto e uma corrente. E essa será a nossa repetição até o final. Chegando aqui nos bloquinhos de ponto alto, estamos com dois pontos agora, e aqui nos nossos blocos de doze pontos, mantemos os doze pontos e uma corrente de intervalo. Então, vou adiantar minha carreira com essa mesma repetição, e já retorno finalizando juntinho com vocês. Bom, pessoal, mais uma carreirinha aqui finalizada, juntinho com vocês. Mantive aqui, então, meus doze pontos, todos com uma corrente de intervalo. E aqui nos pontinhos altos, olha, que a gente veio diminuindo, estamos com dois pontinhos nessa carreira. Fiz o último ponto, sem correntinha, eu finalizo no pezinho da terceira. Uma, duas, três, que eu subi cinco lá no início. Ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a nossa última carreira. Então, eu venho já nesse intervalo aqui de duas correntes, faço um baixíssimo também. E subo três correntes apenas, tá, gente? Um ponto alto. Não vou fazer correntinha de intervalo pra chegar aqui no meu bloquinho de doze pontos. Então, três correntes. Já laço, venho no primeiro ponto dos doze, olha, um ponto alto. E nós vamos fazer um ponto picô aqui, pegando por trás do ponto. Então, eu faço três correntes. E venho por trás desse ponto alto, olha, envolvo com a agulha assim por trás do ponto, busco o fio e pontinho baixo. Não precisa fazer correntinha de intervalo, o picô por si já dá um intervalo aqui. E venho no próximo, um ponto alto com o picô. Três correntes. E venho também por trás do ponto, envolvendo o ponto com a agulha, busco o fio, ponto baixo. Em todos os pontos, tá? Olha, aqui o terceiro, um pontinho alto. Três correntes por trás do ponto. Um ponto picô, fazendo ponto baixo. Ok? Bom, concluí aqui. Estou com um total de onze pontos altos com picô e tenho meu último ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aqui no meu último ponto, décimo segundo, eu faço apenas um ponto alto sem picô. Tá certo? Essa será a nossa repetição. Agora, eu venho aqui já no meu intervalo, onde estamos apenas com um ponto alto e faço um ponto alto. Reparem que eu não fiz correntinha de intervalo aqui pra fazer o ponto alto, tá? Pra voltar aqui pro nosso próximo motivo, também eu não faço correntinha de intervalo. Eu já laço, vou lá no primeiro ponto dos doze e faço o meu primeiro ponto alto com picô. Três correntes, venho por trás do ponto, ponto baixo. Venho para o segundo, um ponto alto com picô. Até o décimo primeiro, é um ponto alto com picô, apenas no último, nosso décimo segundo ponto, será um ponto alto sem o picô. Aqui é meu décimo primeiro ponto alto, tô fazendo ponto picô, três correntes por trás do ponto, ponto baixo. E agora, meu último ponto, décimo segundo, eu faço apenas um ponto alto. Finalizei mais um motivo aqui juntinho com vocês. Sem correntinha, eu venho aqui no meu intervalo, um ponto alto. Ainda sem correntinha, vou para o próximo motivo, no primeiro ponto, e inicio tudo novamente. Ponto alto com picô sobre cada ponto, exceto no décimo segundo, que é o último ponto. Vamos trabalhar apenas um ponto alto sem o picô. Vou seguir, então, com essa mesma repetição por toda a volta. E já retorno aqui finalizando juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui minha carreira, vou fazer ali meu último pontinho alto. Pra ficar assim, olha, com esse design puxadinho, que ele fica bem arredondado, né? Eu fico modelando assim, gente, ó, a minha peça, porque eu não fiz aqui um picô maior pra ficar pontudinho. É opcional também, você pode fazer, tá? Como a gente faz onze pontos altos com picô, você pode fazer a metade, né? No caso, cinco pontos altos com picô. No sexto, você faz um picô um pouquinho maior. Ao invés de três correntes, faz com cinco. E os outros cinco, você faz normal. Então, fica cinco desse lado com o picô menor. O sexto com o picô maior de cinco correntes. E os outros cinco com o picô menor também, tá? E o último é sem picô. Então, eu fico modelando dessa forma, olha, puxando. E o meu crochê cria essa forma aqui, pontudinha, conforme vocês estão vendo. Aqui, eu fiz meu último grupinho. Vou fazer meu último ponto alto, décimo segundo, que é sem o picô. Ponto alto. E aqui, já vamos finalizar, olha. Nós subimos três correntes iniciais, eu venho no pezinho da terceira. Ponto baixíssimo. E aqui, podemos cortar o fio e fazer o nosso arremate. Sempre deixo uma pequena sobrinha. Passo aqui por dentro da laçada. Como é o fio seis, eu vou dividir esse cabinho em duas partes, tá? Três pra cada lado. Aqui do lado avesso, olha, tem outros arremates aqui. É todos da mesma forma. Giro a torção do fio ao contrário, pra facilitar. Três cabinhos pra cada lado. Com o auxílio de uma agulha mais fininha, eu passo aqui nas tramas do ponto, olha. Um cabinho, dou dois nozinhos. Escondo também um pouquinho desse excesso e corto rente. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui todos os meus arremates. Do lado avesso, a nossa peça fica dessa forma aqui, certo? E assim, eu finalizo mais uma videoaula aqui, juntinho com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês reproduzam muito essa peça. Se você fizer, eu vou pedir pra você me marcar nas redes sociais, para que eu possa ver o seu trabalho, compartilhar, elogiar. Tá jóia? Muito obrigada pelo carinho e pela companhia. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.